E aí galera do meu canal, hoje vou falar sobre progressiva, uma progressiva que eu testei e gostei muito do resultado E pedi pra você que não é inscrito, se inscrever no canal e deixar aquele like, gente Hoje eu vou ter desde o passo a passo, tá? Até o finalizado Já tô começando o vídeo aqui com o cabelo pronto, tá? Esse foi o resultado Mas vou colocar o passo a passo também De que produto que eu estou falando? Estou falando dessa progressiva aqui, a Mega Blend Mais, tá? Ela tem nanoverniz, ela é a base de nanoqueratina, é um bálsamo selante Ela é uma progressiva ácida, gente, então não tem formol, tá? Ela protege a fibra capilar, deixa o cabelo com esse movimento aqui natural, ainda condiciona os fios Eles deixam o cabelo muito macio, muito bem tratado Eu sei que muita gente condena alisamento com tratamento, né? Que geralmente fala assim, ah, se tem alisamento não vai tratar o cabelo Eu também defendo muito isso, porque são produtos diferentes Mas eu me surpreendi muito com o resultado final desse produto aqui, tá? Ele não tem cheiro de nada Quando você termina o processo de escova e prancha Não fica aquele cheiro residual de produto químico Algumas progressivas ácidas que eu já usei Deixa um cheirinho meio desagradável durante alguns dias Esse aqui não E outra coisa que é legal desse produto O diferencial na hora da aplicação Quem faz progressiva, quem faz botox, selagem Todas essas escovas aí Sabem que primeiro você passa o shampoo anti-resíduos, né? Porque o shampoo anti-resíduo, ele vem Já falam o nome, né? O anti-resíduos Vem tirar a impureza, tirar as sujeiras do cabelo E ainda abrir a cutícula pra poder estar recebendo esse produto Então é indispensável pra qualquer processo Aí que tá o diferencial Essa queridinha aqui dispensa esse processo Então você já não vai precisar estar lavando o cabelo Você já vai jogar direto no cabelo aí do jeito que tá seco E já vai conseguir o resultado que você quer Então eu achei bem diferente Aqui diz que você pode até lavar, mas é opcional Então assim, a gente tá sempre procurando praticidade Coisas mais fáceis pra gente fazer Dispensar uma etapa do processo Poxa, é surpreendente, né? Ajudem muito Porque o processo das outras Você tem que lavar a cutícula de resíduo Secar 80% dos fios E aí você começa a aplicação Então te gastam tempo ali Outra coisa que eu achei super bacana Além de você passar e ela ser uma fórmula Que super absorve nos fios Fácil de deslizar, bem bacana O tempo de pausa é de 20 a 40 minutos Então é super rápido Olha, eu vou dizer que com 30 minutos Eu acho que você já consegue um resultado excelente Eu deixei no meu pausar 40, que foi o tempo máximo Porque eu já conheço a estrutura do meu fio Então eu sei que ele não fica liso facilmente Mas mesmo assim, o resultado é muito legal Ela tem uma aplicação super agradável Para quem enjoadíssima com questão de fragrância Vai ficar super satisfeito com esse produto Porque você não vai se incomodar com o cheiro Nem na hora da aplicação E nem na hora do processo de secagem de prancha Então é super bacana isso Outra coisa também é que você não vai secar ela no cabelo Após a pausa dos 40 minutos Você retira 100% o produto dos fios Antes de fazer o processo de escova e prancha Então é outro diferencial Eu realmente achei muito bacana É uma proposta bem legal, bem diferente Essa embalagem aqui tem um litro Dá para você fazer muitas vezes Eu gastei no meu cabelo 70ml Para poder estar fazendo E vou mostrar para vocês o passo a passo De como foi Como você vai conseguir chegar nesse resultado Tem também o cabelo O resultado feito no dia Eu filmei e vou mostrar para vocês Acabando o processo como ficou Aqui já estou mostrando um dia depois Então um dia depois desse resultado aqui Continua lisinho, alinhado Está chovendo aqui Então assim a umidade Poderia ter ocasionado de dar frizz Mas o cabelo continua bem baixinho Bem alinhado Está muito bom assim ao toque Não está aquela progressiva que você passa A mão e você sente aquele cabelo mais áspero Mais grosso Então gente Vale muito a pena Gostei muito do produto Então é isso aí Continue agora no vídeo Que você vai ver o passo a passo Tá? E espero que você goste É isso aí gente Então gente O processo é o seguinte Como ele indica na embalagem Você não precisa estar lavando o cabelo antes Só se você realmente quiser É opcional Então ele dispensa o uso de qualquer shampoo Antiresíduos Qualquer shampoo mesmo Então está aí gente Estou desembaraçando o cabelo seco E vou dividir em duas partes Caso você tenha mais dificuldade de fazer Seja a primeira vez Você pode estar dividindo o seu cabelo em quatro partes Para facilitar o processo Aqui está a progressiva Tá gente? Aí eu gosto de agitar um pouquinho o produto Não sei se é necessário Não está escrito na embalagem Que precise fazer isso Mas eu tenho o costume de fazer E aí eu estou usando a quantidade Na verdade Eu botei menos do que eu usei Na verdade eu precisei de um pouco mais No total deu 70 ml Tá? Então É uma média legal Porque a embalagem tem um litro E no meu cabelo eu gastei 70 ml Então me daria para fazer No mínimo 10 vezes De boa Tá? Estou colocando as luvas aí gente Porque eu fiz o cabelo da minha amiga Sem luva E fiquei com a mão muito áspera Tá? Apesar de ela ser uma progressiva Que não tem formal Ela agride um pouco assim as mãos Você sente que as mãos ficam um pouco assim Com descamação Então legal Bacana você estar usando a luva Então a aplicação é fácil É só aplicando mecha por mecha E vai penteando com o pente fino Tá? Então é isso aí Vai por todo o comprimento Vai aplicando Deixando sempre Um centímetro da raiz Tá? Não aplicando diretamente na raiz Porque senão Acaba você sentindo uma sensação Um pouquinho desagradável Aí após esperar 40 minutos Tá? Que a progressiva pede Que no mínimo deixe 20 minutos de pausa E no máximo 40 Você vai estar enxaguando E retirando o produto 100% Após retirar o produto 100% Eu tirei o excesso com a toalha E já vou secar com o secador E tô usando essa escova aí, tá? Essa escova raquete Que eu gosto de secar o cabelo com ela Porque eu acho que isso torna prático E pra quem não tem habilidade com a escovação É bem melhor, tá? Mas caso você queira fazer com a escova normal Fazer escova mesmo no cabelo Puxando bem a raiz É bacana também, tá? Principalmente pra você que tem o cabelo um pouco mais crespo Um pouco mais afro Então você tá puxando a raiz Aí eu vou começar a fazer o processo Com a escova pra vocês verem Tanto um processo quanto o outro Pra mim é super de boa, dá super certo O importante é um secador bem potente Que você consiga estar secando o cabelo rapidinho Então te dá muito trabalho E outra vantagem Como você tirou 100% do produto A secagem é bem rápida Bom, gente Aí já pulei pra prancha E isso aí O segredo é Mechas finas Tá? Dividir o cabelo Passar em mechas finas E de 10 a 15 vezes No mínimo Tá? Então vai contando De 10 a 15 vezes Se puder dar mais Pranchadas E isso dependendo também Da textura do cabelo A prancha A temperatura que eu usei Foi 230 graus Aqui o cabelo pronto Já finalizado Olha só Como ficou lisinho O pente desliza sobre ele Não fica aquela progressiva pesada Que o cabelo fica grosso Sabe? Não sei se vocês já usaram Uma progressiva Mas o cabelo fica com a sensação de áspero Fica liso Mas unizo áspero Essa não O cabelo fica macio Tratado Um brilho muito bonito Muito sedoso E melhor de tudo Não tem cheiro nenhum Então você não vai precisar Ficar se incomodando Sabe? Quando você vai pra casa Ou quando vai dormir Aquele cheiro horrível Não tem isso Não tem cheiro de nada Então dá pra você aguentar Uns 2, 3 dias de bowl Até você voltar a lavar Normalmente o cabelo E esse aí foi o resultado Do vídeo Do cabelo Espero que vocês tenham gostado E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau